Oi gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo! E hoje teremos a nossa última maquiagem com aplicações. E eu vou usar cascalhos azuis, que são essas pedrinhas achatadas. Esse tipo de pedraria e aquelas folhas de ouro que eu usei no vídeo anterior, eu encontrei em uma loja que vende acessórios para unhas. Vou começar pelas sobrancelhas e eu vou usar a lapiseira ProSculpt Bro da Makeup Forever. Passando para a pele, eu vou usar a base Hydra Glow da Nina Secrets. A minha cor é a 55 e antes da base eu já tinha aplicado hidratante no meu rosto. Na região dos olhos eu vou usar o corretivo Soft Matte da Nars. Para selar algumas áreas do rosto, eu vou usar o pó translúcido da Yamo. Agora eu vou usar o Shimmer Blush da Bruna Tavares na cor Malibu. Com o BT Velvet Brown eu vou fazer algumas sardas no rosto. Tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro mais detalhadamente como que eu faço as sardas. Eu vou deixar linkado nos cards. Mas basicamente eu faço algumas pintinhas com um pincel fino de delinear e depois eu vou usando o dedo como se fosse um carimbo. É normal ficar marcado porque a sombra líquida tem uma pigmentação mais alta. Quando isso acontece, eu aplico um pouco mais de pó por cima. Finalmente, vamos para os olhos. Eu vou usar essa sombra azul opaca da palheta 24.1 da Oceane. Vou fazer um esfumado seguindo o formato do meu olho, me guiando pelo côncavo. No canto externo do olho eu faço um esfumado alongado, seguindo aqui em direção ao final da sobrancelha. Vou aos poucos intensificando a cor. Tirei o excesso de sombra que estava no pincel para trabalhar o esfumado. Com um pincel pequeno de cerdas mais firmes, eu vou usar a sombra azul cintilante. Aplico no canto interno do olho e abaixo da sobrancelha. Volto com o pincel do azul anterior e esfumo. Na raiz dos cílios inferiores, eu uso a primeira sombra com o pincel pequeno. No canto externo, eu uno a parte de cima com a parte de baixo. E mais uma vez, volto com o primeiro pincel para deixar bem esfumado. Fiz o esfumado aqui do outro lado e agora vou começar a colar as pedras. Para isso, eu vou usar cola para cílios. Eu vou aplicar na parte de cima do olho, acompanhando o desenho que eu fiz com a sombra opaca. Vou colocando a cola aos poucos. E aí eu vou pegando as peças com o auxílio de um lápis. Por enquanto, tá assim. Agora, onde ficou com muito espaçamento, eu vou completar com peças menores. Finalizei a maquiagem dos olhos com máscara de cílios, cílios postiços. E na boca eu usei o gloss hidratante da Iamo. E esse é o resultado da nossa maquiagem de hoje. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte o vídeo para mim e não se esquece de se inscrever no canal. Finalizamos hoje a primeira série de vídeos e a próxima será de delineados. Espero você no vídeo de amanhã. Um beijo e até mais. Tchau!